Muito bom, quando eu olhei para bomba me explodiu E aí galera voltamos Nossa, e aí agora vamos usurpar agora para... Acho que é essa... Soldado raso parece, é soldado né Alguma coisa aí Esse aqui está perto, acho que na próxima partida eu upa aí Se não upar eu vou fazer o que? Vamos lá, vamos começar né Eu peguei... Equipei aquela... Arma que vocês viram que eu ganhei, tá ligado? Essa daqui, essa doideira aqui Eita viagem do caramba Chegou roxando aqui, que tá doideira Que tá doideira do caramba Veio irmão que já está aqui velho Essa arminha é massa velho E eu... Eu nem... Eu nem joguei, agora estou jogando combate arma Pelo amor de Deus Não tem mira não doideira do caramba Só não tem mira não Eita mira, não pegou no pontapé bicho Esse mapa aqui é melhor de jogar, não está dando lag não Pois é, eu joguei aquele jogo lá A rendeira Você é morrido Cadê? Cadê? Quer ver? Tá isso aí ó Cadê? Você tem que jogar aí Cadê um bicho? Vai ser nas costas aqui Como você laça não? Você quando tem um mira moral Para lugar longe O que é isso? Vai nas costas O bicho vem nas costas Caramba, só fizemos quatro aqui Vai ser um milagre Essa arma aqui é Ultrona E é mais pesada Ih mano, aqui peguei uma mira nesse negócio O bicho caiu aqui atrás Caramba Vem mão Tá pau O bicho fica ali na mira ali Como é que ele vai chegar ali? Sem mira Não tem nem condições Ai doideira Morre não hein A cabinha é cheia Uuuuuh Eita Leg da feiga Agora eu queria saber como é que troca de arma Vai Aqui dentro do jogo não sei como é que troca Deixa eu ver aqui Ajuda no robar Tá ligado Se vai funcionar equipamento Vai achar a corrida Vai Vou tomar a baterização Vai Encontra Quando eu tava na chamada Não sei Vai Não sei Não tem como ver Não tem como tirar não Tem como tirar a arma não Tem como tirar a arma não véi Vamos lá E vamos Deixa eu ver Tô sem mira Tô sem mira Vamos aqui na Na sorte mesmo Pela aqui Pela beirada Pela beirada Na beirada aqui não vê o cara não Pela beirada Isso aqui é estratégia Olha o leg Olha o leg Quero ver ele me ver aqui Ver um carão E aí Aparecer bala Eita Alegra Pega E aí Oxi maria Vamos avançar né véi Se não morrer aí eu tô ali Oxi meu irmão Como é que essa nega Aparece aí nas costas Não tem ninguém atrás não é Oxi Nossa A doida Doida Eu tava vim ali no piano Não tem ninguém ali Não tem ninguém Como é que é isso não A galera vai ver aqui Tá com peso Aqui dá no mesmo lugar Eu acho Tá um caramba né É um lugar diferente Puxa gente tá vendo aí Essa arma é pesada demais Aí Aqui tá rolando uma bala do caramba Um fumo mais bem Pega essa arma aqui Olha Olha o lag do índio Oi não Ah meu filho Eu tava arrumando outra história Pai Outra história Olha Oxi Essas armazinhas Vem a pega o fuleiro Matam aqui Os cabocardinhos aqui bicho Tá merdão hein Olha essa aí Tá doida Eita caramba Quando eu dar no tec Agora esse lag tá Pau É Mas vamos assim mesmo Aqui é guerreiro Meu irmão Acaba de dar duas andadinhas De passar mais Me chocou Oxi Como é que foi isso Oxi Como é que foi isso hein Deixa eu morrer pra ninguém Deixa eu morrer pra ninguém Ai meu Esse negócio aí também Não precisa ter explicações Aqui o fumo tá entrando Eita merdão hein Bateu na arma Bateu em cima do bagulho Eita caramba Jogou bomba aí ó Meu irmão Aqui não tem aviso de bomba não Aqui é Paulvis E o lag fica aonde Eita caramba O fumo entrando Não fumo Eita mesmo que doideira é essa Sem dar não tô vendo mais nada Eita caramba Eita caramba Uuuuuh Vai pra onde lag Caramba Caramba Um kill velho Mas também tá paulo Vocês tão vendo que tá paulo aqui velho Mas vamos seguir o O negócio O negócio vai conseguir O negócio vai conseguir Caramba está lá em cima Eita caramba Eita caramba Eita caramba Eita caramba Acabou ganhando Acabou ganhando as que era Fuleiragem Que aí o cabo ia matar O cabo direto Aí ia ganhar aqui Mas também ia ganhar a morte Só pra ganhar aqui Taca caramba Taca caramba Não hein Taca Me enxiga Amor Eu dei uns 10 kg nele ali Amor Entre lag em um e outro E uns 10 kg ali Nos peitos o que é que é isso? Mas eu consigo mais caminhar de mágoa aí Puta doida Olha o lag Não vai rolar desse jeito Jogar não, se não dá para me jogar Jogar é jogar E o fome, e o fome, e o fome Puta doida Eita caramba, não morri não hein, tem umas cabeças cheias de equipe, é coleta, boné, máscara, que nem no pb, tá ligado, só pegar a armadeira, não quero ver, fume traco, eu só com a arma eu faço estrago, é só com a arma, tá nem aqui, eu vou por aqui, caramba, boi, o lag é pau, boi, o lag quando o cara vai mirar, o lag trava a mira, vai, ai, é fogo, boi, o cara ele ganha no tempo, tá ligado, ele ganha no tempo geral, eu não gosto de ficar esperando ninguém não, é um morão mesmo, olha, 1 killzinho, barra 15, tá quase chegando a 140, não sei se eu vou upar nessa partida não hein, Batei muito pouco, foi isso na área do sistema aqui, boi, puxei nas minhas costas, é pau, esse, esse mapa aqui não tem nada a ver com essa arma, é moral mesmo, essa arma aqui é curta distância geral, esse mapa aqui, ah, o bicho já me pegou, boi, quando o cara vai mirar, o bicho já pegou o cara, porque, lag do caramba, não é assim mesmo, vamos upar aqui nessa bagaceira, tá aqui no matão esse maquina, tá com a bicha que eu não matei não, meus bichos estão tudo equipados, bem equipados, mas pode ter com os caras mano, pode ter tudo lá em cima, é pau, com o que eu disse esse cara, não morre não bicho, eu posso atirar com o fogo, acaba não morre, tá doido, mesmo arma, muito bom, quando eu olhei pra bomba me explodiu, vendo meus pés, por que eu não morri, incrível, peguei uma snipe, meu doido olhando para as armas do chão, para pegar as armas boas, mas tem jeito, moleque do caramba, se minha equipe ganhasse não tava bom, cadê ai, sua equipe perdeu, não sei, acho que eu não ganho quase nada, só fiz um tiro só, deu pra upar, caramba foi sofrido mas deu bicho, desbloqueou um bocado de arma aqui, agora é, soldado raso moleque, desbloqueou a Minime, a M60, acho que isso aqui é tudo arma, mais paz doce, que é para a cor de distância, a MG21, M2 Brown, e a Tristar, tudo arma de long e curto alcance, mas estamos ai, de recompensa 600gp, e pacote de patente, vamos ver o que é que tem na, os pacotes de patente, compensa de 4000gp, cheio de bala, meu irmão, acho que eu to com uns termos gp, eu acho, deixa eu dar uma olhada aqui, loja não, ai to no mercado, vamos ver ai, vô, não sei, eu acho que, rapaz, escorta um black, que é isso aqui, doze do clima, permanente a galinha, mas sai, arme ao vivo, deixa eu ver aqui, eu tenho moda preta, um bocado de coisa aqui, um bocado de coisa aqui, só tem as armas que eu gosto mesmo, de Scorpion Black, não é muito meu estilo não, agora, eu desbloquei umas armazinhas ai, eu não sei como fazer, cheio aqui no mercadinho, deixa eu fazer uma coisa que eu desbloquei, pra mim, deixa eu ver aqui, arma, ai, aqui já é o outro soltado, né boy, até, acho que é o próximo nível, que eu vou pegar, e acho que, isso aqui não, não velho, esse aqui, já é o meu, ah não, o meu tem um negocinho aqui, em cima, não sei se é o próximo, a K12, mas as armas não são muito boas não, desse próximo não, agora que tá mais difícil de eu falar, ver se eu tô vendo mais umas partidinhas ai, ao GA1 Black, não deve mudar quase nada, ao GA3, aqui muda, aqui o negocinho muda, mas também já é outra patente, mais em cima, é, um M4 aqui, melhor um pouco, não muito, M4 CQB, melhor, show de bola, vendo essa mesma patente, bom, é, é, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, ainda deixa aquele like, né, a meta é 100 likes, pôr o vídeo, aqui, e até o próximo vídeo, pro PAN PATENTE, no COMBATE ARMAS, até, mais de, fui, até o próximo vídeo,